Olá, para você que acompanha o Interesse Público, chegou a hora de ficar por dentro do que aconteceu essa semana no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. Na Bahia, o atual prefeito de Correntina e o ex-prefeito de Santa Maria da Vitória foram acionados pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa. Juntos, eles desviaram quase um milhão e meio de reais em recursos da educação pelo Fundef e o FNDE. E após denúncia do Ministério Público Federal, seis pessoas envolvidas no uso ilegal de recursos da merenda escolar no município de Paulistânia, em São Paulo, foram condenadas. A fraude era na compra de produtos sem licitação e em estabelecimento de pessoas vinculadas ao prefeito. Em vez de destinar alimentação aos alunos da rede municipal, parte dos itens era desviada para confraternizações da Prefeitura, churrascos, eventos esportivos e distribuição de cestas básicas com objetivos eleitorais. E a última informação que você também pode conferir no portal do MPF foi sobre a reunião da Procuradora-Geral da República com integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e apresentou aos procuradores as medidas adotadas desde o início do mês de maio, quando surgiram os primeiros indícios de tentativa de invasão de aplicativos instalados em celulares funcionais utilizados por membros do MPF. A Keldote determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar o caso e pediu providências à Polícia Federal. Com esse último destaque, o Redação MPF de hoje fica por aqui. Você pode acessar o nosso portal nesse endereço que aparece aqui na sua tela e conferir sobre a atuação do MPF. Semana que vem estamos de volta.